Há 10 anos atrás meus amigos nós tivemos uma polêmica envolvendo a piada mortal sendo colocada em discussão aí A famosa morte do Coringa no final da edição, será que realmente o Batman havia matado o Coringa na obra famosa de Alan Moore e Brian Bolland? Sejam bem-vindos a Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e hoje nós vamos discutir então essa polêmica que envolve Batman e a piada mortal Eu já tinha feito um vídeo no canal muito tempo atrás aqui, mas estou renovando essa discussão Tendo em vista que já fazem 10 anos desde que o Grant Morrison foi lá conversar com o Kevin Smith e acabou revelando entre aspas o final do que seria então Batman, piada mortal Caso você não saiba de nada do que eu esteja falando, nada mesmo, vamos pelo começo então né Batman, piada mortal, quadrinho que foi lançado em 1988, escrito pelo Alan Moore com os desenhos de Brian Bolland Bolland era um desenhista que queria fazer uma história com o Coringa e para isso então acabaram chamando o Alan Moore para escrever toda essa trama Que aborda então a origem do maior inimigo do Batman Uma história que é bem escrita, muitíssimo bem desenhada, o Alan Moore não gosta dessa história Ele não gosta de nada que envolva seus trabalhos com as Majors, com Marvel e DC Mas ele sempre foi um pouco mais sincero destacando que ele nunca foi muito fã do trabalho com a piada mortal Por mais que ele destaque que os desenhos são muito belos Só que por mais que o Alan Moore não goste, ainda assim é um quadrinho do Alan Moore Até as coisas mais medíocres escritas pelo Moore são fantásticas É um quadrinho que tem várias polêmicas, como por exemplo o fato do Coringa aleijar a Bárbara Gordon Que foi uma coisa que o Moore conversou com o editor da época, o Lane Wayne Foi permitido, a história acabou fazendo tanto sucesso que isso foi incorporado dentro da cronologia do Homem-Orcego Muito por causa disso as pessoas tem uma grande discussão envolvendo a obra ser misógina ou não Se haveria um aspecto nesse sentido Tentaram já apagar a cronologia da piada mortal Mas não aconteceu Enfim, é uma discussão complicadíssima, mas não é o tópico deste vídeo Porque nós estamos aqui para falar sobre o final do quadrinho Que é um final que é meio estranho, meio diferente Onde nós vemos lá o Coringa contar uma piada para o Batman E o Batman acabar rindo dela copiosamente no final O quadrinho termina dessa maneira Um final que acaba sendo tanto quanto bizarro envolvendo a discussão aqui da existência do Batman com o Coringa como inimigos Realmente colocar eles rindo de uma piada é uma coisa bem diferente Só que há 10 anos atrás então, o Grant Morrison acabou indo no podcast do Kevin Smith O Fatman on the Batman Que hoje em dia mudou de nome, chama Fatman Beyond Foi no episódio 44 em agosto de 2013 Onde ele destacou que na verdade, esse final mostra o Batman matando o Coringa Segundo ele então, o que eu amo na HQ é que ninguém percebe 20 anos depois que o Batman matou o Coringa É por isso que se chama The Killing Joke, a piala mortal Quando o Batman chega no pescoço do Coringa e o quebra A risada para, simplesmente para É realmente óbvio se você prestar atenção Esta é a última piada, este é o fim inevitável Esta é a piada mortal, está no título É a história definitiva Qualquer coisa que veio depois é um eco dessa HQ Brian Bola mesmo diz Ele vai direto no pescoço e quebra E posteriormente a isso, muitas pessoas começaram a entender que realmente o Batman matou o Coringa no final da piada mortal Começou a se entender que essa teoria era muito forte e fazia muito sentido para a história como um todo Até quando eu postei essa informação recentemente nas redes sociais Algumas pessoas falaram que, pô, mas as pessoas não assimilam que realmente o Batman matou o Coringa Mas nessa época, quando saiu essa informação aí Essas palavras do Grant Morrison envolvendo o quadrinho Olha, teve muitas pessoas que começaram a levar isso como realmente uma verdade Que realmente o final dava a entender totalmente que o Batman mata o Coringa Quando nós tivemos a animação da piada mortal Que inclusive passou nos cinemas em uma exibição única Nossa, eu lembro que no cinema o pessoal lá quando chega no final fica falando Olha, olha, olha lá, aqui o Batman mata o Coringa na verdade Caso você pesquise no Google aí Batman mata o Coringa Você vai ver várias páginas e vários portais noticiando Essas palavras do Grant Morrison Mas aí, faz sentido isso que o Morrison falou? Realmente o Batman mata o personagem? Mata o seu grande vilão no final? Como a arte em si, tal qual são os quadrinhos? Literatura ou não? Meu Deus, polêmica A nona arte, como em qualquer outra arte Dá a possibilidade, dá a abertura de você fazer vários tipos de interpretações Quando a obra sai da mão do criador ou dos criadores Enfim, o público pode trabalhar em cima dela e pensar em cima dela da maneira como quiser Então quando o Morrison traz essa ideia de que o Batman pode ter matado o Coringa no final de A Piada Mortal Faz todo sentido dentro da cabeça dele As explicações têm o seu sentido, não é algo absurdo de você pensar Existem outras teorias que envolvem A Piada Mortal Tem aquela teoria que envolve o fato do Batman ter sido envenenado no final do quadrinho Quando o Coringa acaba espetando lá com aquela agulha que estava envenenada lá Que ele acaba matando o dono do parque no começo Por isso que o Batman enlouquece no final Nós temos a interpretação da história cíclica Que da mesma maneira que ela começa com uma poça de uma chuva Ela termina com a poça de uma chuva Mostrando que a relação do Batman e do Coringa tem essa maneira cíclica de existir Também é uma interpretação válida Eu gosto de pensar que na verdade o final a gente está vendo uma pessoa só Quando começa a risada do Coringa nós temos o Batman terminando o quadrinho rindo É como se nós tivéssemos uma única figura Tendo em vista que eles são parecidos É o que o quadrinho quer dizer também Mas agora o Batman matar o Coringa Não acho que seja uma interpretação que seria óbvia necessariamente E esse que é um ponto importante É uma interpretação válida Mas tal qual dizem as palavras do Grant Morrison Não é óbvia E o Grant Morrison ele é um pouco complicado Quando se fala de obras do Alan Moore Porque ele, o Alan Moore tem uma grande rixa Eu acredito que essa rixa começou quando o Moore acabou peitando o Grant Morrison E pedindo para ele não escrever uma história do Miracle Man Eu cheguei a ver isso em um documentário Quando o Grant Morrison falou que ele queria escrever essa história Ele foi convidado Mas o Moore entrou em contato e pediu para ele não escrever essa trama A partir daí a relação dos dois começou a ficar um pouco complicada E sempre que existe algo que envolva as obras do Moore Quando o Morrison vai falar Ele sempre dá ali uma espetada Dá uma alfinetada O Moore vir e mexe também desfaz qualquer tipo de interpretação Que o Morrison traga em relação às suas obras Ou seja É sempre enviesada ali as palavras dos autores Quando envolve os comentários do outro Eles se odeiam Esse é o ponto importante Mas são dois grandes esquadrinistas Quem é o melhor? Grant Morrison ou Alan Moore Não vou entrar nessa polêmica também Quando você pega o roteiro de A Piada Mortal Você não vê uma descrição de morte ali Do Batman matar o Coringa Lembrando que o Alan Moore trabalha com o Full Script O modelo de roteiro onde ele traz todos os detalhes possíveis Da página, do quadro e etc Em oposição a este modelo de roteiro Nós temos o modelo Marvel Onde o roteirista deixa muito em aberto ali O que o desenhista pode fazer na página Por mais que o Alan Moore defenda o fato de que Ele também deixa livre para o seu desenhista Fazer o que ele quiser dentro do seu quadrinho Por mais que o Moore se debruce na página Não escreva todos os detalhes possíveis Ainda assim ele sempre destaca no roteiro Que se o Brian Bolland Ou qualquer outro desenhista que trabalhou com ele Quiser mudar uma coisa ou outra Quiser mudar todo o quadro Quiser mudar todos os detalhes destacados aqui Pode mudar, não tem problema No caso da Piada Mortal A única coisa que o Alan Moore pediu para o Brian Bolland Não mudar é a questão das onomatopeias Que nós vemos nos quadrinhos Ou no quadrinho da Piada Mortal Pois o Alan Moore queria trazer uma experiência Baseada nos filmes do Dave Lynch Como Eraser Heads Que tem ali uma mixagem de som bem diferente É um filme muito conhecido Nesse detalhe Quando você assiste esse filme O som dá uma impactada forte Assim, te deixa desconfortável A intenção era fazer que cada onomatopeia Dentro da Piada Mortal Tivesse um significado Então nós temos poucas onomatopeias Tanto é que quando você vê o Coringa atirando na Bárbara Nós não vemos som nenhum Não tem som do vidro quebrando Não tem o som da arma dando bang Então esse é o único detalhe que o Moore pediu Para não trocar Mas o resto do quadrinho Poderia ser mudado de qualquer maneira Então no final da obra No final ali Na última página Nós não temos o Batman Colocando a mão no pescoço do Coringa E apertando e enforcando ele Quebrando qualquer coisa em sentido O roteiro simplesmente diz que o Batman Coloca a mão nos ombros do Coringa Ponto Mas o Brian Bolland também É um dos criadores da Piada Mortal Ele faz todo o desenho Ele dá a direção Dá a narrativa Então também ele faz parte dessa brincadeira toda Será que ele considera ali Que realmente o Batman matou o Coringa Se o Alan Moore dá a liberdade Do desenhista trocar isso Ele poderia muito bem destacar Que sim O Batman mata o Coringa no final Entretanto no pós-fácil Que nós vemos de Batman A Piada Mortal O Brian Bolland Ele gosta de flertar Com o lance De você fazer a sua própria interpretação Tanto é que ele diz que Já é hora de revelar O que acontece no final da Piada Mortal Nosso protagonista de pé Ali Na chuva Rindo da Piada Definitiva As luzes do carro Da polícia Refletindo nas poças De água suja E a mão do Batman Se estende E Três pontinhos O Bolland então Gosta de deixar isso em aberto Ele não vai necessariamente Falar exatamente o que acontece Então no final das contas Seria bacana Se por exemplo O Alan Moore Falasse O que ele acha Envolvendo esse final Pena que ele não gosta De se envolver mais Com essa coisa De quadrinhos super-heróis Ele realmente odeia Toda essa mídia Mas Tem um detalhe Porque na verdade sim Eu encontrei uma declaração Onde o Alan Moore Fala o que acontece No final da Piada Mortal Pelo menos do que ele imaginou Fora o que o roteiro Já pode colocar Envolvendo esse final Destacando que não O Batman no mata o Coringa Nós temos também O próprio Alan Moore Falando sobre essa polêmica Fazendo a pesquisa Sobre esse assunto Eu acabei encontrando O perfil do Alan Moore Do Goodreads Onde o escritor Acabou respondendo Algumas pessoas Lá no ano de 2016 São 75 perguntas Ali Sendo que alguém Acabou colocando Para o Alan Moore Olha Tem essa polêmica Envolvendo aí O final da Piada Mortal Poderia responder Para a gente O que acontece Realmente Você acha que realmente O Batman mata o Coringa Você escreveu isso E aí nós temos então O Alan Moore Respondendo o seguinte Tal qual como Todas as obras Que eu não possuo Receio não ter interesse No quadrinho original Nem na versão Cartunizada Na nova animação Aparentemente futura Que eu ouvi A cerca de uma Ou duas semanas atrás Pedir que meu nome Fosse retirado do livro E qualquer dinheiro Que dele saísse Fosse enviado Para o desenhista Que é minha posição padrão Com todo este Material Na verdade Com a Piada Mortal Nunca gostei muito dela Como uma obra Embora me lembre naturalmente De a arte de Brian Wallen Sendo absolutamente bela Simplesmente porque Achei que era um tratamento Demasiado violento E sexualizado Para um personagem De quadrinhos Simplista Com o Batman E um lamentável Passo e falso Da minha parte Olha aí Alan Moore Com as rusgas Envolvendo os quadrinhos Super-heróis Mas quando você lê A Batman Piada Mortal Ou melhor O roteiro Do Alan Moore Você vê que o roteirista Era bem respeitoso Em relação ao Batman Ele tinha uma visão Diferente em relação Ao próprio Coringa É interessante como ele vai Pontuando os personagens Você vê o que a indústria Pode fazer com o homem Como pode quebrá-lo E torná-lo Bem triste Bem chateado Com tudo que envolve Esta máfia E convenhamos Que a indústria De quadrinhos Dos Estados Unidos Super-heróis Realmente não foi Muito bacana Com o Moore E é bom Abrir um parênteses aqui Porque muitas dessas palavras Podem fazer com que As pessoas achem Que o Alan Moore Seja uma pessoa Amarga Chateada Mas não Sempre dizem que o Alan Moore É uma pessoa muito divertida Muito simpática Que trata todo mundo muito bem Ele só tem problemas Com coisas específicas E a gente entende Ao lado dele também Mas continuando aqui Por isso Não tenho interesse no Batman E assim Qualquer influência Que eu possa Ter tido Sobre as representações Do personagens Está praticamente perdido Em mim E Parque Conte A minha intenção No final deste quadrinho Era que os dois personagens Experimentassem Simplesmente um breve momento De lucidez Na sua relação em curso Muito estranha E provavelmente fatal Uma com a outra Chegando o momento Que ambos percebem O inferno Que se encontram E só podem rir Da situação Absurda Um riso semelhante Partilhado pelo casal Condenado no final Do notável romance Original de Jill Thompson The Getaway Ou seja O Alan Moore Também não pensou No Batman Matando o Coringa No final Mas sim O momento de lucidez Dos dois personagens Veja só O momento que o Batman E o Coringa Percebe o quão ridícula São basicamente Pelo que eu entendi As palavras do muro Vai mais nesse sentido Então tá aí meus amigos Mas aquela coisa Se você eventualmente Pensa que o Homem Morcego Acaba matando Então o Coringa No final Não é uma interpretação Errada Tem o seu sentido Tal como o Grant Morrison Trouxe há 10 anos atrás Mas ao mesmo tempo Ela não é óbvia Não é uma coisa Que sim Ela acontece Você tem que pensar Dessa maneira O Batman mata o Coringa No final De A Piada Mortal Pronto Não Não é assim que acontece É uma interpretação válida Mas existem ele Interpretações envolvendo O final dessa história Talvez o Boland Tenha pensado no final Que o Coringa Eventualmente morre Pelas mãos do Batman O Alan Moore Pensa o contrário Pensa uma coisa bem diferente Mas ainda assim A obra Quando ela é publicada Ela deixa de ser Dos seus autores Passa a ser do público E a interpretação É livre pra qualquer um E aí chegamos então O momento onde você vai me dizer Qual é a sua interpretação Do final da Piada Mortal Primeiro você gosta Desse quadrinho Gosta de ver a origem Desse personagem Pelas mãos de Moore E Boland E você acha Que o Batman Acaba morrendo No final do quadrinho Traga esse comentário Aqui embaixo Quero saber tudo E você aproveita E veja outros vídeos Do canal Como o quadro De responder os inscritos Onde eu falei Sobre talvez Quem sabe Um salto temporal De The Batman Pra The Batman Part 2 Deixa aqui nos comentários Um emoji de palhacinho De morceguinho Também as palavras Batman e Coringa Pra simulizar que você ficou Até o final do vídeo Muito obrigado Curta, compartilhe Se inscreva no canal Se você é novo ou nova Marque o sininho Pra se noticar nos vídeos Esse foi ficando por aqui Como sempre no final do vídeo Nós temos os membros do canal E assim por diante Meu muito obrigado Como sempre E se você está chegando agora E quiser ajudar o canal Os links estarão na descrição Aproveita que você está aí Meu amiguinho Dá uma olhadinha No vídeo que está aparecendo Agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui Agradeço a sua companhia Agradeço a sua companhia Agradeço a sua companhia Agradeço a sua companhia Agradeço a sua companhia